Alô galera do canal Sinuca MS, o canal dos amantes da Sinuca Partida equivada pela primeira fase do torneio da cidade de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul Aqui em torneio com a organização do nosso amigo Herminho Hoje dia 24 de novembro de 2019 Na mesa, Paulo Pacheco da cidade de Chapadão do Sul, Goiás Conta Paulo Bonfim da cidade de Chapadão do Sul Aqui o jogo é para o Hiper Regra Suja Aqui em torneio com a cidade de Chapadão do Sul, Goiás Aproveitar aí galera, vamos convidar todo mundo aí para o próximo final de semana em Palmeira do Oeste, São Paulo Mega evento do nosso amigo Maninho Jefferson, beleza? E o Zé do Fórum, é a galera aí de Palmeira do Oeste promovendo um mega evento de Sinuca Para quem gosta de baralho, também vai ter cacheta, jogo de bagatela Vamos todo mundo aí para Palmeira do Oeste nos dias 29, 30 e 1º de dezembro galera Canal Sinuca e MS sempre nos melhores eventos E o Zé do Fórum, é o Zé do Fórum, é o Zé do Fórum O Zé do Fórum Ah, guarda! É eu que vim se matar essa banda de banqueiro! Sabia! Vou matar aqueles deles, né? Aaaaai! Dê um tibis! Dê um tibis! Vou pegar ali! Vou pegar ali! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA